O que que te afirmou dar o gap, que você falou assim, eu vou perpetuar isso daí, muito mais do que como... Era o quê? Você tem 36 anos agora, você é da minha geração, a gente é da uma geração celebridade, Gilberto Braga, Maria Clara Diniz, Favossossão. Favossossão. E aí, pô, imagina o que que Favossossão não representou pra você, hein? Agora eu fico pensando, essa geração resultou na geração influencer. Olha o tanto que foi impregnado essa coisa de celebridade, de fama, de sucesso, e a gente, a cá estamos. O que que foi que te deu essa confiança, porque tem que ter uma confiança e uma cara de pau pra ser ator? Eu, o que me deu a confiança, o que me despertou para a atuação foi na escola. Porque foi bem, bem, bem com 11 anos de idade, eu estava na escola, a professora deu uma matéria lá, pra que eu pudesse participar de um espetáculo que seria apresentado na escola. Eu era um garoto muito tímido, eu não conversava com ninguém, eu não tinha, eu não tinha... Escopiano pra dentro, introspectivo. Era muito introspectivo, e na época eu tinha um diastema, né, um diastema. E eu era, eu sofria muito bullying com esse diastema dentro da escola. Então, quando eu fui convidado para fazer esse espetáculo lá, eu fiquei um pouco... Como é que eu vou fazer isso, né? Mas eu tenho que fazer por causa da matéria, eu tenho que ganhar nota, né? E a professora me incentivando, vai, você pode fazer. Eu falei, não, eu não posso fazer, eu não consigo. Imagina na frente de todos esses alunos que me zoam todos os dias, né? E como é que eu vou fazer isso? E acabei indo, acabei entrando no palco. E, dia de feito, né, eu acabei sofrendo mais bullying, né? Dentro do palco, da aluna e tudo mais. E mais aquilo, o palco, a energia, o ambiente, o se transformar em outra pessoa, sabe? Eu acho que até foi uma válvula de escape pra mim, sabe? Pra eu sair um pouco daquela coisa, daquela coisa que já tava me deixando muito chateado, sabe? Esse bullying que estavam fazendo comigo na escola, me chateou muito. Então, eu entrar no palco e perceber que eu poderia ser uma outra pessoa, fugir daquela realidade, aquilo, na hora, pra mim, me interessou muito. Me interessou muito. E aí, o que eu fiz? Eu continuei. Eu falei assim, não, eu gostei desse ambiente. Legal, o pessoal aqui tá me zoando, mas nesse ambiente aqui, esse palco, eu gostei muito. Eu comecei a procurar cursos de teatro fora. Eu reino. É, exato. Eu reino no palco. Eu reino no palco. Eu comecei a procurar cursos de teatro fora, na cidade de Sorocaba. E aí, eu fiz um espetáculo, olha só. Dois anos depois, eu estava na mesma classe, tudo bonitinho, tá? Mesma época. Dois anos depois, eu fiz um espetáculo, teatro, escola, aonde eu já estava um pouquinho mais preparado, já tinha perdido um pouco mais a vergonha, tá? Já estava entrando no teatro, Amador, de Sorocaba, tá? E eu fui... Estava mais cara de pau. Mais cara de pau. E aí, o que aconteceu, Bruno? Eu fiz um espetáculo chamado O Burguês Fidalgo, de Molié, né? Que eu fiz pra escola. Sim, maravilhoso. E eu fiz o alfaiate, né? Eu fiz o alfaiate. E eu fazia as divulgações dentro das salas de aula. E aonde eu fiz a divulgação? Dentro da minha própria sala de aula. Eu faltei um dia da escola pra poder fazer a divulgação do meu espetáculo. Empreendedor. Empreendedor. E o que aconteceu? Eu entrei... Aqueles alunos que me zoavam, eu sentei no colo deles, com um leque, né? E comecei a falar olhando nos olhos deles. E eles ficaram... Eles ficaram tímidos perante mim. Não eu mais me intimidei, sabe? Por causa deles. Então, eu virei o jogo. Eu virei o jogo totalmente ali. E aquilo me chamou muito a atenção. Falei assim, opa, virei o jogo aqui. Aquela questão do bullying na escola. Eles acreditaram... Exatamente. Em mim agora. Exatamente. Aí, no final, vieram falar comigo. Cara, arbol, você virou um ator. Que legal. Pô, ficou muito legal, bacana, não sei o quê. Falei assim, gostou? Pô, bom. Legal, bacana. E eu percebi, naquele momento, que eu tirei toda aquela impressão, sabe? Eu já estava sendo respeitado. Já não estava sendo mais zoado. Estava sendo respeitado perante os alunos. E aquilo me deu o gancho. Para poder continuar e seguir a carreira. E eu comecei a participar de várias peças independentes de Sorocaba, tudo. E quando você fala na questão de influência, Fábio Assunção, de quem me... Isso. Eu assistia muito a novela Viagem, né? E quem me deu esse gancho? Quem me deu essa motivação em fazer, em continuar a carreira e falar e olhar para a televisão e falar assim, eu quero causar isso nas pessoas? É o Guilherme Fontes e o Alexandre. Maravilhoso. Adriano, falando nessa influência, que você já adiantou até a próxima pergunta, de algum modo, essa luz do mundo que é o ator, que veio para semear a palavra, ele influencia pessoas. E nessa eleição, a gente precisa se posicionar politicamente. Até para as pessoas mais... Não vou falar que eu sou omisso, mas as pessoas mais... Que está acima, que já transcendeu sobre esse sistema caído que é a política, no qual a gente habita. E aí a gente precisa se manifestar. Portanto, a gente influencia também. Existe o Adriano Persona. Não só o Adriano Multividas. Multifaces. E você cultiva isso muito bem nas fotos belíssimas que você posta no Instagram aí. Todo lançando charme. Eu quero saber qual tipo de influência que você não quer ser lembrado. O que eu não quero ser lembrado... Cara... Eu acho que eu sou uma pessoa tão boa em relações, em me dar bem com as pessoas. Eu acho que eu nunca gostaria de ser lembrado em ser um cara ignorante. De ser um cara... Sabe... Que não... Que não me dê bem com a sociedade, sabe? Que não me dê bem com as pessoas, sabe? Eu acho que eu não quero ser lembrado, assim. Eu não quero construir esse caminho, né? Eu acho que esse caminho pra mim não funciona. Esse caminho, sabe? De você ser um cara ignorante. Ser um cara que tem muito ego, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sou... Claro que eu tenho ego. Mas suas fotos não mostram um pouco de ego? A persona, do artista como personalidade, não tem que cristalizar um pouco do ego? A imagem que a gente vende? Cristaliza, mas isso aí é um pouco controlado. O ego todo mundo tem. O ego todo mundo tem. Com uma vaidade também, né? Só que isso tem que ser bem controlado. E eu acho que a maneira como eu me vendo... A maneira como o artista, tá? O artista, o ator, né? Como eu me vendo... Eu não vejo... Eu não trabalho em cima da imagem ego, da imagem vaidade, sabe? Ao meu ver, né? Eu não sei como é que está passando isso. Porque a gente tem que se preocupar como é que as pessoas... E o que você acha que está passando, Adriano? Eu acho que eu estou passando um artista sério, Um artista consciente da sua arte, Um artista que luta, batalha pelo seu propósito, sabe? Eu estou passando uma imagem de um artista que está sabendo o caminho que ele está tomando, sabe? Eu acho que eu quero influenciar as pessoas nesse sentido. Eu quero influenciar as pessoas, sabe? Em que eles podem, entendeu? Seguir a sua carreira de artista e confiando primeiramente em si, sabe? Eu acho que a minha história, Bruno? A minha trajetória... Eu não tive padrinho, eu não tive, sabe? Ninguém que possa me ajudar no sentido artisticamente. Eu sempre fui trabalhando, 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 mostrando trabalho, sabe? Fazendo com que as pessoas conhecessem o meu trabalho, a minha pessoa, sabe? Isso foi me galgando, isso foi me transformando num ator melhor. E com uma certa leveza, né, Adriana? Você vê, a gente está aqui falando... Eu nem quis começar assim, mas a conversa já... Já entramos nessas conversas densas, assim, né? E o escorpião... Eu falo que a frase do escorpião... É intenso. É, me desculpem os rasos, mas eu sou intenso. E aí eu nem queria, mas a sorte que você leva num deboche, numa ironia, isso é muito legal, muito cativante. Tchau, 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 tchau.